Mas, de facto, eu acho que se têm feito avanços significativos nessa área e por uma questão de escala as coisas começam a fazer algum sentido e nós já vemos coisas inacreditáveis hoje. E eu tento sempre ver o lado positivo das coisas, não é? Portanto, esta abordagem e outros paradigmas que vão mudar nos próximos anos. Por exemplo, hoje fala-se muito de quantum computers e, portanto, há todo um tipo de computadores que daqui a 10, 15, 20 anos vão conseguir fazer coisas que hoje seriam possíveis com a tecnologia que nós dominamos. Os riscos. É que nós estamos a entrar em áreas que desconhecemos ao mesmo tempo ou cujas consequências desconhecemos. e começamos a entrar num domínio que está muito próximo de funções que, tradicionalmente, só eram desempenhadas por humanos, por pessoas. E, portanto, quando começamos a falar de manipulação genética ou de decisões se devemos entrar em guerra com o país ou não ou se um carro em autopilot deve matar o peão ou ir contra o carro da frente e, potencialmente, esse tipo de decisões que, muitas vezes, envolvem questões relacionadas com ética ou decisões pessoais ou questões mais subjetivas e, portanto, isso vai ser uma dor nós habituarmos a ter a tecnologia a controlar-nos. E eu acho que isso vai dar um granel, como se diz, muito grande nos próximos anos. Acho que os primeiros casos que surgirem vão criar uma discussão pública muito grande. Mas eu acho que é também como tentar parar uma onda gigante com as mãos. Acho que não vale a pena lamentar-nos muito em relação a isso. Temos que tomar algumas precauções. Normalmente, acho que a regulação vai entrar nestes temas. Há visionários, como é o caso do Elon Musk, que até defendem a regulação à volta da inteligência artificial. Já. Mas acho que temos que nos focar nas coisas boas que isto pode trazer à humanidade e à sociedade. É o que eu tenho de fazer. E acho que, essencialmente, são coisas boas. Acho que, essencialmente, são coisas boas.